Blusas especiais com renda guipi. As blusas de renda são peças que sempre estiveram em evidência. Super femininas e versáteis. Elas são uma das queridinhas do guarda-roupa. E é claro que não basta ter várias no guarda-roupa, mas também saber criar looks e arrasar. Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a parte de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans.